Olá pessoal, quando a gente pensa em viajar, a gente pensa em conhecer coisas novas, gente nova, culturas diferentes, né? E é muito bom realmente você andar por aí e fazer novas amizades, ver que o mundo não é só ali, o seu ambiente, mas tem muito mais coisa aí pra ser explorada. A gente agora tá saindo aqui de Buenos Aires, quando a gente pensa em Argentina, a gente pensa em frio, né? A gente pensa logo em Buenos Aires, aquela cidade, né? Tipo, europeia, mas a Argentina não é só isso não. A Argentina também tem lugar de praias e praias bonitas e agora o nosso destino é Mar del Plata. Pra quem nunca ouviu falar, pois é, hoje você vai ter oportunidade de conhecer Mar del Plata. É um lugar muito bonito, com muita praia e a gente vai explorar esse lugar, tá? E se você quiser, vem com a gente pra você conhecer Mar del Plata, ok? A gente te aguarda lá, hein? Olá, pessoal, a gente tá aqui em Mar del Plata, que lugar lindo. Olha só, e a gente encontrou aqui uma pessoa muito simpática, uma senhora argentina que mora aqui em Mar del Plata e ela vai falar um pouquinho da história pra gente desse lugar maravilhoso. Senhora Marta, não? Sim, Marta. E podem se comparar com a nosotros? Sim, antes, este lugar se chama Ponta Iglesias. Ponta Iglesias. Ponta Iglesias. Acá funcionou o primeiro saladero municipal. Acá se salaban os peces para depois venderlos. Mas naquela época, 1800 e pico, no fim de siglo, não havia cámaras frigoríficas, assim que o que se vendía era o que se producía acá em forma de saladero. Depois, com os anos, aí, uma quadra mais para baixo, a esquerda, uma quadra e meia, se fez um dos principais hotéis, que foi o Hotel Bristol. Esse Hotel Bristol se quemou, se incendiu. E havia uma rambla, que era uma rambla de madeira, e tudo isso desapareceu justamente por o incendio. Com o tempo, se construiu a nova rambla, que é a que está frente ao Hotel Casino e o Provincial, saindo por la peatonal San Martín. Mas os restos dessa rambla antiga, se vocês querem ver, têm que ir a la Plaza Mitre. Plaza Mitre. Plaza Mitre. A Casa Mitre, se encontra ubicada na Avenida Colón, entre Mitre e Hipólito Negros. Ocupa 4. A Casa Mitre, tem um passeio que se chama o Passeio de las Farolas, onde estão ubicadas todas as farolas que rescataram da rambla antiga. Estão recién restauradas, e o ano passado se fez a inauguração. Estão feitas com base de pedra, e têm escultura de animais maridos, cultos, cangredos, etc. As farolas são as originais. A plaza é hermosa, tranquila, a gente vai tomar sol, a ler, os chicos a jogar, passeando com perros. Há calesitas. E, subindo por essa costa, lá atrás, onde se vê essas duas plantas, é o que se chama o ponto panorâmico. Esse ponto panorâmico, desde aí arriba, pode ver a cidade, para o sul, e a cidade para o norte. E se vê até o caminho, e se o dia é despejado, como hoje, podem chegar até Santa Catarina. Ou seja, se vê tudo muito, muito bem. Vocês antes me perguntavam por o porto. O porto está mais ou menos de aqui, ao redor de umas 100 anos. O coletivo que os leva muito bem, muito lindo, porque vê todos os panorâmicos, é o 121. Ele leva tudo por a costa, esse coletivo. Agora, neste momento, no porto, tem a feria do pescador, que funciona até o 31 de enero. Funciona todo o dia, com pratos típicos. Anoche se fez a primeira colada de fideos, com frutos de alfão. Então, é um lugar muito bonito para visitar, sobretudo para mostrar coisas de Buenos Aires. Me esqueci de dizer, se vocês vão para lá, terminando a curva, está a Playa de Alfonsina, que é o lugar onde Alfonsina estou e se suicidou. Na cima da Loma, está a Estátua de Alfonsina. Por isso se chama Playa de Alfonsina. Bom, gente, tem muito o que explorar. A gente vai sair agora para explorar tudo. Para ficar aqui. Sim, claro. Muita coisa para ver aí. Então, se você quiser, acompanha a gente. Vem conosco. Muito obrigada. Graças. Foi muito ao gosto. Gente, nós encontramos uma guia turística, a senhora Marta, aqui. Olha que privilégio. Com todas as dicas para você que quer vir aqui a esse lugar lindo, tá? Nós estamos aqui em Punta Iglesia. Punta Iglesia. E ela nos deu uma descrição aqui de Mário del Plata. Para quem quiser, já tem todas as sugestões aí. Foi um prazer falar com a senhora. Um prazer. Um abraço para todos aí. Vem com a gente, porque a gente vai começar a explorar tudo isso aí, tá? Até o próximo vídeo.